Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Uma. Não, a casa tem 30 segundos. Uma. 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 Não. Não. Então tá, vamos lá pessoal, já faltam 3 segundos aqui para dar uma hora. Eu me chamo Vonney, eu sou embaixador e faço parte do time IKEA do Projeto Fedora. Eu sou engenheiro da computação, atuo há mais de 8 anos na área com software livre e no Projeto Fedora, na parte de qualidade, eu estou há 3 anos. Então eu vou dar um breve resumo para vocês aqui do que a gente faz, o que é o meu dia a dia, anualmente, de todos os testes que a gente costuma fazer e todas as ferramentas que a gente tem. Vou falar aqui com vocês os nossos casos e planos de teste, toda a parte de automatização que a gente faz, a parte de triagem, os critérios que a gente usa para cada versão do Fedora, a gente tem uma série de critérios para a alfa, para a beta, para a versão final do Fedora. A gente tem toda a parte dos dias de teste, que é um dia especial que a gente faz para fazer um conjunto determinado de testes. E, claro, eu vou mostrar bem rapidamente como é que também você pode se tornar uma parte do time de qualidade e depois aí no final eu abro para perguntas para todo mundo. Aqui tem um exemplo de um caso e de um plano de teste. Então, no Fedora, hoje a gente trabalha com bastante coisa. A gente tem diversos ambientes de trabalho, diversas ferramentas. E para cada conjunto dessas ferramentas, a gente escreve casos e planos de teste. Aqui tem um exemplo de um caso de teste. Por exemplo, o login do LiveCD. Então, para a gente ter certeza que o LiveCD está botando, essas são as séries de passos que cada um dos nossos testadores faz. A cada seis meses a gente faz isso cada vez. Então, duas vezes a uma a gente faz esse tipo de teste. Aqui dá para ver, ele tem uma descrição, então, o que seria esse caso de teste. Bem, uma descrição bem rápida. Como os passos para reproduzir. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e os resultados esperados. Então, a pessoa tem uma documentação bem simples, onde ela pode ler o que ela tem que fazer e o que ela tem que esperar. Se tudo que estiver desesperado for alcançado, o caso de teste é sucesso. E ali tem um plano de teste, que é um pouco mais complexo. Daí é quando, por exemplo, envolve um sistema que tem mais coisas a serem testadas. Um plano de teste, ele já tem toda uma história, então. Se esse problema é dessa versão ou da versão passada. Ele tem toda uma introdução. Ele tem critérios, escopos, prioridade. Então, a gente trabalha bastante com a parte de prioridade. A gente tem o, eu vou falar mais tarde, o que a gente chama de blocker bugs. Que seriam bugs que têm que ser resolvidos antes da versão ser lançada. A gente tem bugs que talvez a versão pode sair com eles, eles podem ser corrigidos mais tarde. E a gente tem, claro, os bugs de segurança, que daí eles são de alta prioridade e tem que ser resolvidos no momento que a correção estiver pronta. E, claro, todo plano de teste tem uma pessoa responsável, ou um time responsável. A gente trabalha em vários times no Fedora. Então, pode ser que seja o time de workstation, o time de server, o time de cloud, cada ambiente de trabalho tem o seu próprio time. A gente vai subdividindo e isso fica a cargo de um time ter essa responsabilidade e cumprir os prazos. Um plano de teste, ele tem que ter, bem definido, um calendário. Então, aquilo tem que ser cumprido, porque senão vai atrasar a versão. Mas hoje o Fedora trabalha com em torno de, no time de qualidade a gente deve ter em torno de 150 pessoas, distribuídas ao redor do mundo todo, e com vários fuzorais diferentes. Nem sempre a gente consegue se encontrar e resolver no mesmo dia alguma coisa. Então, a gente criou uma coisa chamada de dias de teste. Seria o quê? Qualquer pessoa pode sugerir um dia de teste, por exemplo, um dia de teste de virtualização. O que acontece nesse dia? A gente vai pegar no Bugzilla todos os problemas relacionados à parte de virtualização. A gente entra no canal DRC, entra o time de teste, os times desenvolvedores e os usuários como estiverem interessados. E naquele dia a gente tenta zerar o máximo possível o número de bugs. Então, a intenção é o quê? Colocar todo mundo junto e naquele dia, naquele mesmo horário, todo mundo vai retestar para dar agilidade. Porque senão, às vezes, o prazo vai se estendendo e vai complicando para a gente. Então, no Fedora 24, a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete testes. De nuvem, workstation, de localização. Então, esses testes, qualquer pessoa com uma conta no sistema pode sugerir e ficar em cargo dele. Então, por exemplo, se eu quiser, na próxima versão do Fedora, fazer um dia de teste só com ambiente de caderno, eu vou lá, sugiro, sendo aprovado, eu fico responsável por lá e ajudar e fazer toda a parte de coordenar aquele dia. Esse é o Bode, a principal ferramenta que a gente usa hoje para fazer toda a parte de teste de pacotes. Então, o Fedora, na parte de teste, a gente trabalha com pesos, então, o karma, que a gente chama. Então, cada conjunto de pacotes tem que um determinado conjunto de pessoas disser se ele está ok ou não. E, claro, quanto mais for o nível do pacote, maior é o conjunto de pessoas que tem que dizer sim ou não para ele. Por exemplo, um pacote mediano, em torno de três pessoas, tem que testar qualquer coisa que for modificada nele e aprovar. O pacote do kernel já é em torno de dez pessoas. Então, dez pessoas tem que ter testado tudo o que foi reportado e tem que estar funcionando para ser liberado para o nosso repositório atualizado do Fedora. O Bode, essa é a versão 2 dele, ele linka com os bugs. Então, quando um desenvolvedor vai lá e gera uma nova versão do pacote, o pacote, quando ele chega aqui para a parte de teste, ele já vem linkado qual que é o ticket lá no Bugzilla. Então, eu vou pegar, por exemplo, um pacote que nem esse está aqui. Ele fala que tem esse bug, aquele bug e dois outros testes unitários. Esses dois outros testes aqui são testes genéricos. Se a atualização está funcionando e se manteve a funcionalidade. Então, por exemplo, uma próxima versão do LibreOffice. Ah, atualizei. Ele inicia? Ele atualiza? Então, esse é um teste básico. E, claro, acima ficam os testes daquilo que foi corrigido naquela versão. Então, eu faço o time de teste. Vou lá, pego, instalo o repositório de Updates Testing, que é o que a gente costuma trabalhar diariamente. Instalo esse pacote. Vou até cada um desses tickets e vejo se aquilo que está lá descrito, com os passos que estão descritos lá, estão sendo cumpridos. Então, uma correção, um determinado botão no LibreOffice pode funcionar. Ah, está aqui a correção. Realmente funciona? Eu vou lá, refaço aqueles passos. Se estiver funcionando, dou ok. Se não, dou karma negativo. E assim a gente vai trabalhando. Se chegar a atingir a quantidade positiva, a partir do momento que chegou nesse nível, ele vai automaticamente para o repositório de Updates e daí segue distribuído para todos os nossos usuários. Então, isso aqui é o dia a dia da parte de teste para pacotes. E claro, esse sistema, você não precisa sinceramente de um contribuidor do Fedora. Então, a gente aceita tanto anônimo quanto pessoas que são contribuidores. Então, se você tiver algum problema, naquele pacote você pode ir lá e comentar nele, que alguém vai estar olhando, no caso, o time de qualidade sempre olha. Então, mas o Fedora, ele consegue lançar uma versão a cada seis meses. Só que seis meses para tudo que a gente tem a cada versão é muito complicado de fazer todos os testes manualmente. A gente nem tem capacidade de mana para isso e são muitos testes. Então, o Fedora automatiza boa parte das suas tarefas. Como é que ele faz isso? Esse é um conjunto de ferramentas que hoje a gente está utilizando. O Beaker, ele é um controlador, um remoto que a gente usa para fazer a parte de setup das máquinas que vão fazer os testes. O KernelTest é um shell script bem fácil. Você roda e ele faz toda uma série de testes relacionados a Kernel. Se o Kernel está com as permissões corretas, teste de estresse. Então, é um shell script bem tranquilo de se rodar. O OpenQA, que é o que a gente mais está usando, por exemplo, na versão 24 do Fedora, cem dos testes que a gente tem descritos, como eu falei ali atrás, de teste de caso e plano de teste, foram feitos automatizados. Então, a cada versão, a gente tinha um boot rodando toda noite, ele testava cem daqueles casos de teste para a gente. Então, a gente não necessita de pessoas para fazer isso. Ele dava sim ou não e fazia uma série de testes. O OpenQA é uma ferramenta desenvolvida pelo pessoal do OpenSUSE. É uma ferramenta do Fedora, mas funciona muito bem e permite que a gente faça bastante casos de teste. Ele é todo em Python. Agora a gente está em uma fase de o quê? Tentar todos aqueles casos de teste. Hoje a gente tem mais de 200 casos de teste para cada release do Fedora. A nossa intenção é tentar automatizar o máximo possível eles. Então, a gente está no processo de escrever em Python código para que ele fique rodando no OpenQA. O Result CDB é um banco de dados só para resultados. Então, quando sai do OpenQA, ele gera isso em um banco em Xcode. E isso é lido também pelo Bode e pelas nossas ferramentas. Então, o Result CDB é um banco específico para resultado no formato de banco de dados. O TaskTron, que é uma ferramenta que a gente já está desenvolvendo há algum tempo, que eu vou falar mais adiante, é o substituto do OpenQA. Então, a ideia dele é ser um pouco melhor em alguns quesitos, que hoje a gente não tem como fazer no OpenQA. Por exemplo, a parte que envolve ambiente externo, um teste de áudio. Se atualizou o Fedora e continua funcionando os drives de áudio. A gente não tem como fazer isso hoje de uma forma automatizada. Não tem um retorno externo. Da mesma forma, a parte de configurações de rede. Muitas das ferramentas de automatização usam rede para se comunicar. Então, como é que eu vou, por exemplo, mudar para uma bridge, mudar para um outro tipo de configuração de rede, eu vou perder o contato com o automatizador. Então, a gente tem alguns problemas de teste que a gente não consegue fazer ainda totalmente de forma automatizada. E o teste desde front-end, como foi aquilo que eu disse, é uma interface bem simples, que vai na nossa wiki e permite que a pessoa marque se aquele teste de casos funcionou ou não nos dias de teste. Então, você estabelece lá que vai ser o dia de teste de virtualização, ele puxa todos os casos de testes relacionados à virtualização, e você pode simplesmente ir marcando, dizendo se funcionou ou não, para que no final ele copila um relatório, para a gente saber, ah, nesse dia de teste, o que funcionou? Ah, isso e aquilo, e aquele outro. A gente roda tudo em virtualização. Então, o problema de fazer isso é que tem um servidor lá, em algum lugar fechado, um banco de dados, a gente não tem esse retorno em sala. Senão, a gente teria que colocar uma pessoa lá, vai ficar lá, e aí, deu saída de áudio. Então, a gente não tem o mundo físico, no caso. A gente tem servidores distribuídos ao redor do mundo todo. Então, a ideia, isso, na verdade, eu não conheço, se alguém souber me dizer, alguma ferramenta que, quando é um estímulo externo necessário, que isso consiga ser feita a automatização. Eu já vi algumas tentativas, mas aí é todo um outro conjunto, por exemplo, de teste de áudio. Um servidor isolado, numa sala com áudio, microfone ativo, é toda uma tentativa, mas diretamente, de outra forma, ainda não conheço. Então, essa aqui é a ferramenta de kernel teste. É uma ferramenta bem simples. Aqui estão descritas todas as versões de teste que a gente está, dos nossos kernels, atualmente, no Fedora. Então, a gente está na versão estável 24. Temos já a próxima versão também teste, que está disponível no RIDE, a 25. O Fedora é 23. E o 22, que daqui a um mês, a gente vai cortar as atualizações. Então, toda vez que é lançada uma atualização do kernel, além de testar toda a parte daqueles bugs, a gente roda ainda o kernel teste para verificar se tudo está de acordo. E aqui é onde a gente guarda os logs. Então, se vocês querem saber se algum kernel está com problema ou não, aqui tem um status de cada versão do kernel do Fedora. Aqui está o OpenQA. Então, esse aqui é um build próximo já, que depois eu vou mostrar. A gente ainda não fez o branch para a versão 25, mas a gente já estartou para ele tentar copilar os testes em cima do RunRide, atualmente. E ali mostra, por exemplo, ele está rodando 100 testes, 81 funcionaram, 16 falharam. E aqui estão descritos as plataformas. Então, a gente testa 32, 64, tem teste para ARM, tem teste para Atomic, tem teste para Nuvem. Então, todos os casos de testes. Então, por exemplo, aqui tem o Fedora. Agora, nas últimas versões, a gente fez uma modificação. Você tem três versões, que é a Workstation, a Cloud e a Server. Só que, além disso, a gente tem o que a gente chama de Fedora base. Seria a plataforma que todas as três estão construídas. Então, a gente testa o núcleo do sistema e depois testa cada uma das customizações. Então, tem diversos testes. Por exemplo, se ele instala, se depois de instalar, funciona a atualização. Se o menu instala e tem algum problema. Então, a gente vai testando cada coisa e a gente está conseguindo cada vez mais automatizar isso. Então, por exemplo, aqui no caso de teste, a gente tem já automatizado para a parte do KDE. Vai ser Linux, a base dos serviços que estão instartando, toda a parte terminal, toda a parte do Wi-Fi, Upload. Então, são alguns testes que a gente não precisa mais colocar pessoas realmente para fazer isso. A gente deixa uma ferramenta rodando e quando falha, a gente vai lá, olha o log, vê o erro, procura, corriga e manda de novo a instartar. Ela fica rodando 24 horas, essa ferramenta. Tanto que, depois eu vou mostrar a quantidade de versões que a gente gerou no Fedora. E disso, pode multiplicar pelos dias, os seis meses, foi quantos testes automatizados essa ferramenta ficou fazendo todo santo dia. Então, esse aqui é o TaskTron, que a gente está trabalhando já faz uns dois ou três anos, que visa substituir o OpenQI e ter uma ferramenta que dê automatização completa para a gente. Então, qual que é o objetivo dele? É substituir qualquer outra ferramenta e qualquer outra deficiência que a gente tenha com elas. Porque hoje, atualmente, o Fedora faz uma parte automatizada, outra parte manual, e a gente quer tentar fazer tudo de uma forma automatizada, mas sem deixar de ter que excluir qual é o nosso caso de teste. Então, todos os 200 casos de teste que eu falei, eles têm que ser cumpridos, mesmo com essa nova ferramenta. Aqui que o TaskTron, a gente está trabalhando pelo IT. Então, distribuição e check. Se isso é o pacote que tem que entrar, ele vai entrar na versão 24 ou na versão 25? As dependências dele. Isso vai para qual versão ele tem que ser destinado. Ele vai poder ser cumprido agora ou ele tem que ser para a próxima versão do Fedora? Ele vai poder ser relacionado. Então, por exemplo, para eu instalar esse determinado pacote, eu dependo desse outro pacote. Ele faz esse tipo de teste. Hoje, a maioria das ferramentas de automização já tem, mas ele faz um pouco melhor. No sentido do quê? Ele chega ao ponto que isso é uma atualização de funcionalidade ou isso é uma atualização de segurança? Então, a gente consegue ter um nível mais granular do que cada pacote realmente vai necessitar na conflamento. Então, a gente consegue dar uma melhor prioridade do que a gente está fazendo naquele momento. Baseado em evento, então, toda vez que rodar ele vai sair se sim ou não e o erro. Ele vai ser simples, essa é a ideia do TaskTron. Local Triviation é o quê? Se eu rodar o TaskTron no servidor ou rodar o TaskTron na minha máquina, o resultado tem que ser o mesmo. Hoje, isso não acontece. Se você roda no servidor, o teste passa, se você vai rodar na máquina de alguma pessoa do time de QA, ele falha. Então, a ideia é o quê? Com toda essa onda de Docker e outras coisas, usar de uma ferramenta que o resultado vai ser sempre o mesmo para você ter total certeza que está funcionando aquela funcionalidade ou não, independente da plataforma, independente de quem rodou aquele teste. E, claro, a gente não projetou o TaskTron para ser usado somente por Fedora. Como a gente usa uma ferramenta do SUS, a gente está projetando uma ferramenta para que se qualquer distribuição no futuro pretenda usar, que bom, que nos ajude e a gente desse segmento a esse projeto. Ele não é projetado de nenhuma forma para ser utilizado somente por Fedora. Ele vai nos atender, mas pode atender a qualquer outra distribuição. A parte da triagem. Então, como eu disse, a gente tem bastante otimização, mas a gente tem os reportes de bug. Então, quando você tem algum problema, você vai ter nosso bugzilla e diz, eu estou com esse determinado problema e eu preciso de ajuda. Tá. E aí, o que a gente pede? Você coloca algum log ou você coloca as maneiras de reproduzir aquele problema. Mas acontece que muitas pessoas não fazem isso. Então, o que mais a gente tem, a gente tem em torno de uns 5 mil bugs abertos hoje, mas nem todos estão com as informações que a gente precisa. Então, a gente tem um time de triagem só para fazer o quê? Em cada um desses bugs e dizer, ah, faltou o log, faltou o espaço para reproduzir. Ah, esse é de uma versão anterior. Porque, por exemplo, cada vez que alguém reporta, pode ser, como a gente trabalha com prioridade, que um determinado bug não seja resolvido naquela versão. E pode ser que já na versão 24 aquele bug está corrigido. Então, esse se torne inválido. Então, existe uma série de coisas que a gente vai checando, só que aí de forma manual. Então, a gente não tem hoje um analisador dos nossos bugs no bugzilla para verificar, ah, esse pacote tinha esse defeito nessa versão. Será que se fizer isso, essa nova versão está funcionando? A gente não tem uma forma de automatizar um leitor de bugszilla ainda. Então, isso é tudo feito manual. Alguém tem que ir lá, reportar o bug, o time de triagem tem que testar, e aí o desenvolvedor vai olhar. Então, o time de care faz o quê? Ele faz essa filtragem de organizar a informação e descrever melhor a prioridade. Então, ah, isso é uma questão de segurança, isso é uma questão de funcionalidade. Isso a gente tem que olhar agora. Então, aí a gente entra em direto em contato com o desenvolvedor e já no mesmo dia a gente tenta resolver. Então, o bugzilla, na verdade, é a porta de entrada para o time de QA. Qualquer problema que você tem, ou o ABRT, que é uma ferramenta automatizada de report, cai no bugzilla, a gente tenta, a cada versão a gente tem em torno de mais de 6 a 8 mil, a gente não consegue, porque, como eu falei, apesar dos testes que a gente tem, apesar de todo o conjunto de profissionais que estão trabalhando, inclusive em tempo integral, existem ainda muitos erros e muitas coisas que são muito específicas. Por exemplo, hardware. A gente não tem todos os hardware disponíveis para fazer os testes. A gente não tem uma determinada configuração. Por exemplo, em determinado país, algum problema, talvez, na parte de rede, de rotas. Então, a gente trabalha em diversos outros países. Algumas coisas são muito específicas. Então, a gente não tem como realmente resolver. Mas o máximo que a gente consegue, de acordo com a prioridade, claro, de cada problema, a gente tenta sempre resolver. E as últimas versões do Fedora, as três últimas, apesar de que, se alguém me fizer uma pergunta, eu já vou adiantar, atrasou, sim, atrasou o Fedora, as últimas três versões. Mas foi por causa da qualidade. Ela foi elogiada. Então, nas últimas três versões, apesar de a gente não ter conseguido seguir nosso panorama de prazo, foram consideradas as versões mais estáveis do Fedora. E como vocês sabem, o Fedora, ele não é focado para servidores. Então, o foco dele é inovação. Então, uma distribuição que a cada seis meses, ainda assim, consegue entregar uma estabilidade, é realmente muito difícil de encontrar hoje. Então, aqui eu vou mostrar alguns critérios que a gente usa. Eu trouxe só um deles, a versão final. Então, por exemplo, quando a gente chegou na versão 24 beta, para a gente lançar a versão 25 do Fedora, a gente tinha essa série de critérios. Todos os bugs da versão beta resolvidos. Como eu disse, a gente tem bugs e tem as categorias que eles se encaixam. Se o bug é de alta média prioridade, isso é um bug chamado blocker. O que é um bug blocker? Não instala o Fedora em ambiente 32 bits, que é uma arquitetura principal do Fedora. Isso é um bug blocker. Então, enquanto a gente não resolver esse bug, a versão não vai sair. Então, existe um conjunto de erros que a gente só vai liberar a versão se realmente ele tivesse sido corrigido. Então, a gente trata dessa forma. As prioridades e aquilo que é extremamente importante de ser feito. Além disso, claro, todas as formas de mídia que a gente distribuiu hoje, elas têm que funcionar tanto por rede, diretamente para o servidor, pendrive, live mídia, todas as instalações elas têm que estar funcionando para as diversas plataformas. Hoje, o Fedora disponibiliza para em torno de 10 plataformas, 32 bits, 64 bits, ARM, PowerPC, Spark, i64, ARM64, então, todas as plataformas elas têm que estar funcionando. E, claro, toda a parte de pós-instalação. Se você instalou um ambiente gnome, tem que conseguir subir o ambiente gnome, o serviço deles tem que estar funcionando. Então, todos os bugs, todas as tratativas que a gente faz é o quê? Em cima do nosso caso de teste, em cima dessas métricas que eu falei, aí a próxima versão estável é liberada. Então, a gente tem reuniões semanais sobre isso, que a gente chama de reunião Go ou não Go, que elas acontecem na terça-feira à tarde, elas ditam o quê? A gente provisionou o Fedora, por exemplo, 24 para ser lançado no dia 5 de junho. Mas tinha um blocker bug que, no caso, era relacionado ao Anaconda, que é o nosso instalador, que ele não particionava. Então, não tinha como a gente liberar uma versão que não particiona o disco com o instalador. Então, a gente atrasou mais uma semana e assim vai. Então, a gente atrasa até aquele, se é um bug severo, ser corrigido. Então, a gente não libera nada com algum erro grave. Claro, existem certas coisas que a gente libera, mas atualiza logo em seguida. Então, elas têm certas prioridades. A gente busca sempre liberar o máximo estável possível com aquele conjunto de novidades que o Fedora lança a cada versão. Aqui, só um cronograma bem rapidinho de como foi o Fedora 24. 24. Então, lá no dia 23 de fevereiro, a gente fez o merge, o branch da versão para a versão 24. Um mês depois, a gente já fez o freeze do alfa. Então, o que é o freeze? Os ouvedores, eles vão desenvolvendo. Cada versão do Fedora tem um conjunto de novas funcionalidades que são sugeridas pela comunidade e elas são atualizadas de tempos em tempos o percentual que aquela funcionalidade está concluída ou não. só que se a gente ficar esperando sempre aquela funcionalidade ser concluída, a gente não consegue liberar nenhuma versão. Então, o que a gente faz? A gente estabelece um prazo que geralmente é um mês ou dois meses, vai depender do andamento dos nossos trabalhos e a partir daquele período não pode fazer mais nenhuma modificação de grande porte na imagem. Então, o que vai ser feito é só correções muito básicas. Então, a gente congela o código e trabalha para estabilizar aquele código para liberar uma versão. Então, quando foi liberado o Fedora Alpha o código era um código de um mês atrás só com algumas correções para ser uma versão Alpha. Claro que não é a versão mais estável mas muitas pessoas desde a primeira versão do Fedora24 continuaram utilizando ela simplesmente foram atualizando. Aí a gente lançou no dia 29 então, um mês depois a gente lançou a versão final do Alpha do Fedora. Aí, um mês depois de novo a gente fez o freeze do beta então, em torno de geralmente as nossas funcionalidades elas estão ali em 25% a 30% no Alpha em torno de 50% a 60% no beta e concluídas. Claro, existem outras funcionalidades que já estão prontas assim que ela estiver pronta ela já é empacotada se ela está dentro daquele período que não é de congelamento. E a gente liberou o beta lá no dia 10 de maio. E aí, como eu disse ali, o nosso prazo previsto na verdade era para 5 de junho para a versão final do Fedora mas devido a alguns problemas a gente acabou estendendo então, a gente estava com o código pronto do Fedora24 estável no dia 31 de maio só que até a gente conseguir estabilizar ele para lançar a gente só soltou ele no dia 21 de junho. Então, esses processos que a gente faz toda hora na parte de release a gente daqui provavelmente a um mês já vai fazer o branch para a versão 25 e aí já estarta tudo de novo. Daqui a mais um mês já vem o alfa daqui a dois meses já vem o beta e se tudo der certo o Fedora25 está previsto para outubro terceira semana de outubro. Então, vem mais uma versão ensinando o Fedora. Então, eu acabei de falar aqui que tem aparentemente parece que o Fedora só tem três versões para o público em geral sim, o Fedora tem três versões a alfa a beta e a final. para o time de qualidade já não é bem assim. O time de qualidade o Fedora24 teve 15 versões. Por que que teve 15 versões? Cada versão teve um conjunto de testes daquela versão. Então, o alfa teve sete testes então antes de a gente lançar a versão final do alfa a gente fez sete imagens testou as sete imagens rodou aqueles 100 testes todo santo dia e rodou mais 200 casos de testes manualmente. Então, até a gente falar atende aos critérios como eu falei cada versão tem seus critérios. Atende aos critérios o alfa atende então a gente vai liberar. Então, toda vez a gente roda e nem não é a versão já em seguida que a gente copilou que é a primeira que a gente vai liberar. Para não dizer que isso nunca aconteceu há duas versões atrás da 22 a versão final foi copilada só uma vez depois. Então, tirando a beta foi feita uma nova copilação somente essa se tornou a final mas é muito raro geralmente a gente como essa são 5, 6 a cada versão. Então, para a beta a gente testou 6 versões aí a gente fez um RC que é quase lá mas ainda não foram duas versões e aí sim a versão final do Fedora 24. Então, o Fedora 24 teve 15 versões até ser liberado. Isso todas as 30 imagens que a gente tem atualmente todas as plataformas todas foram testadas no mínimo 30 vezes. Então, por que que a gente costuma dizer que por que ajudar o time de qualidade do Fedora? Claro, se vocês usam o Fedora se sentirem dispostos a ajudar a mantê-lo cada vez melhor é um objetivo. Aprendizagem então se você quer saber como é que trabalha o time de qualidade as ferramentas todas as metodologias testes unitários todos os tipos de testes então é uma forma de aprender quem está trabalhando na área como experiência conta então se você quer trabalhar em uma empresa com qualidade se você falar que você é do time de qualidade do Fedora e mostrar todas as ferramentas que eu falei você vai ter conteúdo para poder mostrar isso é aceito e satisfação porque afinal você está usando uma ferramenta e você está ajudando ela então nada melhor do que você estar consumindo conteúdo e poder também devolvendo a sua contribuição então como é que pode participar do time de qualidade todas essas formas estão aqui atrás são seis formas como eu mostrei todas elas existem vários níveis então vocês não precisam se assustar será que eu não tenho muito conhecimento estou começando agora não tem problema existem testes muito básicos como eu falei você pode por exemplo testar o próximo pacote uma atualização se você testar que ele está você atualizou funcionou e por exemplo se é um LibreOffice você consegue continuar fazendo uma planilha beleza isso já é um teste que a gente precisa é um teste muito básico qualquer pessoa pode fazer então existem diversos testes para diversos níveis de contribuição triagem a gente precisa bastante então como eu disse a gente tem em torno de cinco mil bugs abertos muitos faltam em informação então você por mais que não saiba o conteúdo se é um compilador é um pacote mais técnico mas você vai saber se aqui está faltando informação que a gente precisa de como reproduzir se está faltando algum log se está faltando informação então qualquer pessoa pode ajudar a fazer a parte da triagem aí a parte de desenvolvimento de ferramentas já é um pouco mais avançada então hoje o Fedora quase 80% das nossas ferramentas são em Python então se você gosta de Python o Fedora vai ser um mundo muito bem-vindo e simples para você todas as nossas ferramentas são em Python atualmente e a gente precisa o que? fazer cada vez mais uma ferramenta por exemplo desenvolvimento do Task Tron a gente precisa continuar eles vão venderem ainda não tem todas aquelas funcionalidades que a gente falou então a gente precisa de gente para poder desenvolver aquelas funcionalidades claro fazer os testes de pacote então nova versão de cada pacote teste da própria versão do Fedora aqui está mais ou menos numa escala de tempo então a triagem do bug qualquer pessoa pode fazer você não vai ter que doar muito do seu tempo por semana caso de plano de teste já é um pouco maior desenvolvimento de ferramentas aí pode ser tanto criar só um caso de teste em Python ou desenvolver aquela ferramenta então já é um tempo maior teste de pacote já vai muito mais tempo e teste de versão você tem que estar quase que todo dia olhando porque como eu falei o Fedora 24 teve 15 versões era muito frenético eu pegava uma versão no começo da semana e já tinha outra versão no final da semana então o tempo que você tem de indicar para testar realmente as versões de Fedora ela tem que ser maior você não consegue porque como a gente falou a gente está em um ritmo muito frenético de vir solicitação de tudo que é lugar do mundo de pacote de outras coisas a gente tem que tentar resolver porque a gente tem prazo e assim a gente vai indo perguntas? os testes que a gente tem hoje não são em serviço são em nossos programas então o sistema operacional e o ambiente de trabalho a gente não testa a nível disso de se o Apache ou qualquer outro pacote de alguma função específica está funcionando a gente não tem isso o ambiente não sobe isso o ambiente não sobe claro a gente tem por exemplo a porta não subir por exemplo o teste de firewall as regras do firewall então tem comunicação se você instala e em seguida você não consegue mais acessar a rede não, isso a gente tem mas nesse sentido de serviço por exemplo servir um serviço web e ver se ele está acessível isso não a gente não chega a esse tipo de teste na parte de automatização mas sim tem esses testes escritos e geralmente os times fazem então o time de server faz muito isso ele testa a maioria das funcionalidades que a gente usa para web banco de dados e outras ferramentas que são vão rodar no Fedora então eles fazem esse teste manualmente eles startam o banco Apache com uma página simples acessa acessa conectam o banco de dados criam o banco de dados conecta sim é feito mas não de forma automatizada funcionando da seguinte forma o Fedora trabalha o que a gente chama de upstream então se é um bug realmente do LibreOffice o que a gente faz a gente recomenda que abra diretamente ao LibreOffice então a gente fecha aqui e abre lá direto na fonte se é um bug na nossa forma de empacotamento então a gente tem que resolver então a gente tem essa separação isso quem faz é o time de QA o time de QA vai lá testa de novo isso aqui acontece somente com a gente a nossa forma de empacotar ou realmente o que a gente faz a gente geralmente vai até o bugzilla por exemplo da documento fudente e vê lá existe esse erro aqui existe então é um erro genérico que está sendo corrigido aqui a gente faz o que esse erro aqui está lá então quando muda o status lá a gente também muda aqui então o Fedora ele trabalha dessa forma a gente não tem nenhuma correção hoje por exemplo deixou de funcionar o LibreOffice é a janela X no Fedora a gente arrumou aqui e ficou somente para o Fedora então só os olhos do Fedora vão ter a janela no lugar correto se a gente fizer esse tipo de correção que a gente também faz porque a gente participa dos outros projetos ele vai direto para o código fonte então se tinha algum problema no LibreOffice realmente todo mundo que baixar a nova versão do LibreOffice vai ter aquela correção a gente não guarda com a gente a gente devolve para o projeto fonte sim isso por exemplo um exemplo bem clássico que a gente não é 100% o pacote não é 100% upstream é o kernel o kernel do Fedora ele não é o vanilla ele não é exatamente o código que vem direto do kernel org ele é o kernel a versão mais estável com alguns pets que a gente mantém então se for uma coisa muito urgente sim a gente faz isso segurança vamos corrigir é para agora a gente libera mas em seguida a gente já manda para o projeto fonte mas em geral quando é uma falha muito grave de segurança e tem um grupo hoje trabalhando em cima de Linux e todas as ferramentas que ele usam então esse grupo já faz a correção já manda para o fonte e em seguida a gente já recopila mas é muito raro de a gente fazer a correção do nosso pacote a não ser que seja extremamente urgente e por algum motivo lá a gente não teve contato direto com a fonte e eles não puderam ver se aquele patch funciona porque uma coisa é o time de qualidade do Fedora que tem essa relacionada ao Fedora outra coisa por exemplo é a documento fudente então a gente tem um patch aqui a gente manda para lá mas eles vão fazer as verificações dele também mais alguma pergunta? então tá obrigado pessoal aplausos 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 tchau 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 tchau